Legendas por TIAGO ANDERSON 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 vai 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 base deles tem base deles tem vai planta planta qualquer cabeça de um qualquer cabeça de um porra mano pegou ali atrás que isso mano eu falei pra vocês olharem mano aí quebra mano aí quebrou pra caralho tem costa mano peguei dentro do bombe dentro do bombe calma calma ai ferro mano o cara agachado eu falei pra vocês olharem ali dentro do bombe ele tava fora mano ah então ele deu a volta tem que ser posicionado ali dentro tá de boa mas o que eu tinha ido pro time né pra pessoa não é mas você tem que jogar com nós você quer um jogo de ah eu não sei jogar mano eu não sei calma 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 nossa senhora caiu pouca FPS aqui pra mim ih rapaz cego dos olhos assim vou tirar essa informação aqui vem da smoke vem da smoke boa mano peguei 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 calma calma coxinha 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 os dois ta costa e se você pegar você cuidado acho que vai dar pegar você a costa os dois ta ai mano olha lá olha lá olha lá olha lá você não viu não ele tava indo na direita olha lá vai embora vai planta ah tá caixinha é mano eu vou molotovar a direita e fica focado na esquerda que ele vai botar a cara hein já tomou na meio da smoke ele nem sabe por onde vai 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 caralho não consegui subir ali só tem um aqui hein mano cuidado aí cuidado aí vai ter vai ter aí vai ter tapete cuidado coxinha de vocês aí cuidado hein porro ah pegou lá mano nossa ai mano tá atrás da banana da rua pra meio que isso que susto filha da mãe ah passou o cara andando da um hs filha da mãe velho tem vai ter meio vai ter meio vai ter meio cuidado cuidado rato hein cuidado rato tá meio 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 só esquerda boa você tá com a c4 boa cuidado no x1 confio confio pra ir pra trás mano não vai barulho cuidado que ele pode estar por aí vai com a arma na mão vai 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 pra mim ele já tava dando bom de b já pra apontar boa tem como subir aí nas caixas cuidado que ele pode ir pela base deles aí por aí boa boa garoto caralho despeita caralho boa porra cuidado do meio cuidado do meio mano meio toda hora tá botando a cara jogar uma granadinha lá ajuda ainda tem meio tem meio cuidado o janelão tem cuidado aí hein cuidado aí quer que uma flecha calma 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 vou jogar uma flecha aí vocês entram hein joguei uma flecha vai 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 isso só domina essa área aí domina essa área olha a caixa aí mano que vocês olharam não essa porra aí ai mano porra o negócio parou de gravar do nada cara que eu vi hum desnatada mano esse jogo vai ser tenso então vai que todo mundo compra tudo pra todo mundo ficar sem dinheiro vai pistoleiros tem dinheiro pra carai mano bora mano bora bora vovô molotovar a direita novamente vamos tentar pegar a mão ali da up é e meio cuidado é que tem um meio Avança ai, avança ai Janelão, avança ai, olha a sua, cuidado, sua direita, tem NIP, Tô no bomb, vai, vai, ct, ct, tem, cuidado, vai botar a cara ai, que isso, o cara aqui mano, caralho mano, de onde que o cara apareceu tio, tava aqui nessa sombra aqui, ele vai querer guardar AWP eu acho, é só pegar essa AWP dele mano, quer avançar mano, eu to aqui no corredorzinho aqui, ai ta aqui, ta aqui, corredorzinho da B, Vambora, vambora Smocar entra B mano, não bota a cara nele agora não, calma ai, que isso ele vai matar mano, Smocar avançado aqui mano, cuidado ai, cuidado ai, cuidado com o janelão, olha esse microfone e demônio, caralho, dá pra ouvir até um Marte velho, o meu não é não, Alguém ai mano, olha ai, achei que era o meu que custou o saco, mas não é não, Peguei, 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 ah tem outro, tem outro, tem outro, ah mano, eu consegui evitar um, janelão tinha, janelão tinha um hein, minha mãe, vai 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 lá, vai lá, vai lá mesmo, tá planta, 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 up lá no CT, soleiro solamente Na outra bomba soleira, alto bomba, vai 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 vai, vai Reparra aí que você vai pegar A opelas costas, vai, manchil vai no chils, vai no chils, contam ti, eu tô aí na sua esquerda na sua esquerda com a arma na mão, filha da mãe, aí ele vai N, o acabo viu A direita lá. Ah, vai, dentro do bomb, dentro do bomb, dentro do bomb. Boa. Tá defusando, eu acho. Tá defusando, tá defusando. Vai, filha da mãe. Pega up, pega up. Boa, boa. Boa. Não sei se vai dar tempo pra você... Ah, perdeu. Tá de boa. Boa, pô. Caralho, tá perdido, hein, demônio. Esse aí nunca jogo acesso, um ponto, esse aí. Puxou aqui, mano. Peguei janelão ali. Tem dois aí. A janelão tá avançando, mano. Meio avançou, meio avançou. Tampou tudo. Calma, calma. Vou fechar, hein. Fechei, fechei. Corre, corre. Ai, eu quero que eu tenha entrado ali. O otavo janelão, hein. Cuidado, hein. Cuidado com a caixinha nossa. Costa. Vai, 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 vai. Só apontar, só apontar. Vai, só apontar aí. Boa, 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 boa. Boa. Vai, vai, vai. Vou ficar olhando janelão que tá toda hora aí, um indo ali, velho. É o melhor. Oh, caralho, mais. Boa. O que? Como isso? Full hit, mano, atrás da caixa. Full hit. Você sou do corredor lá da B, né? É, tá atrás da caixa, isso. Tá, eu tô indo aqui no... Janelão, janelão, janelão. Não, pulou. Aí, nossa base, nossa base. Rato, rato. Rato, volta, pistoleiro. Aí, em cima. Já era, peguei, peguei. Estou entrando aqui, hein, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai lá pra B. Vai lá pra B. Tá lá na B, mano. Tá lá na B, pistoleiro. Volta. Vou pistoleiro. Dentro do bomb, dentro do bomb. Dentro do bomb. Contorna aí o outro. Porra, essa flecha não passa, mano. Caralho, flecha não passa, mano. Ele por cima, eu joguei à toa. Então, pô. A galera, eu taquei lá. Bate o... Estudeiro tá perdidaço, mano. Estudeiro, velho. Caralho. Olha, só você olhar radar pra onde tá indo os caras, mano. Segue eles. É que corta que eu não jogo, tio. Cuidado do janelão, hein, mano. Cuidado do janelão que tá toda a bota na cara aí. Aí, fala aí. Tá porra. Ganelão. Tomei um tiraço de scout, velho. Tá cravado no meio. Ah, coxinha, coxinha, coxinha. O maluco tá de Rambo, velho. Caralho. Que isso? Aí, é o osso, mas tá de boa, tá de boa. Smoke a meia, smoke a meia pra eles perderem a visão. Dois caras marcando aqui. Dois caras marcando aqui. Caralho. Não tá vendo nada, mas olha o dado coxinha. Caixa, caixa. Ele é na caixa, mano. Peguei dois. Mais um lá, tem mais um lá, tem mais um lá. Vem, vem, vem. Planta aqui, atrás da cara. Se esconde, se esconde, se esconde. Fica uma areia. Ah, é o cara dentro do bombe. Ih, já tá aí. Pistola? Pistola, pistola. Porra, não deu pra trocar. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá, vai ser eco, hein, mano. Não compra nada. Vai de pistola. Puxa na esquerdinha e mete bala, mano. Pô, vai compensar eco. Nós estamos todos com night trade. Não, tem que fazer, porque senão fica comprando meia compra toda hora. Calma aí, mas senão vocês vão morrer. Vou jogar a flecha agora. Joguei. Vai, vai, vai. Fala na caixa. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Tomou. Tomou aqui. Coxinha, vai ter coxinha. Acho que vai ter coxinha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Sai daí, sai. Sai. Vamos pegar esse coxinha aqui primeiro, porque ele vai botar a cara aqui. Olha aí, hein. Eu tô olhando coxinha, só olha o outro a porta. É de estar com 6 de HP, velho. Tem que arrecer. Acho que pensou que nós foi lá, velho. Acho que o cara tá aí dentro. Vai, planta. Não sei se ele tá aí no corredor, hein, velho. Tem que arrecer. Vou, velho. Pode estar dando volta em nós, hein. Peguei esse PP. Nice. Eu vou safiar porque eu tô 6 de vida. Tá aqui, tá aqui. Ah, é eu, pô. Ah não, é tu, pô. Nada ainda. Tá churro, tá churro. De boa, de boa, de boa. Boa, caralho. Se ele ganha um ecozinho. Tá de boa. Tá de boa. Quer ver quando eles venham na nossa mira. Vai. Tenta pegar o meio aqui. Ah, eita. Tomei uma travada bonita. Vou tentar pegar a janelão, então. Calma aí. A janelão tá toda botando a cara lá. Deixa ele botar a cara de novo. Tem caixa aqui já, velho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Volta uma lá. Não foi até agora. A janelão não botou a cara, não. Mas quebrou um negócio lá que houve. Vou flechar, hein. Flechei. Vou jogar molotov ali atrás da caixa e fica mirando. Gaiar cabelar. Vamos primeiro matar os caras daqui. Vamos tomar até aí. Boa, boa. Tá, tá de boa. Olha a coxinha aí. Caralho, velho. E aí, tá uma raiva esse troço de fara de gravar, mano. Bem aqui, ó. Bomb. É, quebrou. Não, quer desistar atrás, cara. Aí não há, aí eu falo errado. Vou desistar na bomba lá. Quebrou. Bem. Tem que fazer, mas esse cara... Divisão pros caras, mano. Cara, pra você ficar dentro da areia, escondido, mano. Bota a cara a meio não. Bota a cara a meio não. Bota a cara a meio não. Bota a cara a meio só tomar de alta. Bota o garoto. É, agora eu vou jogar o janelão. Bora, agora eu vou jogar o janelão. Peguei o janelão. Tenta pegar o meio aqui. Boquei meio. O flashzinho do caralho. Vai ali, vai ali. Tá na merda, tá na merda, tá na merda, sim. Tá nip, tá nip. Cadê? Vocês passaram... Aí, voltei. Opa! Peguei. Cochinha meio. Tá meio, tá meio. Vamos dar uma bala nele só. Cadê? Vai pela base aí. Vai pela base pra pegar aí. Tem uma AP ali no nip. Vamos entrar na nossa base? Vamos entrar na nossa base. Sei lá, mano. Bora, bora. Tentar pegar aqui o janelão de novo. Meio. Ah, meio é toda hora. Tem algo. Bota aqui, bota aqui. É. Smoke ou bota... Não, não dá cara. Peguei, peguei. Meio, peguei. Vai A de novo ou vai B? Bota B, volta. Smoke aí ali, meio. Opa, tem um meio. Bota B, volta B, gai. Acho que o meio tomou um tiro varado, velho. Vem, mano. Vai, Red Bull. Flash aí. Calma, 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 calma. Molotov aí no canto aí. Cuidado aí. Tem ninguém não. Cuidado, cuidado. Calma, calma, calma. O Molotov lá no cantinho. Até aqui, até aqui no CTO. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Pode ir, planta, planta. Entrou, 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 entrou. Vai, quem? Dois lancos aí, mano. Aí, eu só peguei, ô, que ligo. Caralho. Caralho. Tá de boa, tá de boa. Só segura. Kidd, você tá olhando nada aqui. Eu quero olhar com a costa de você, Kidd. Aí, costa, costa. Aí. Rapaz, tô lagado. Olha só esquerda, só esquerda. Hum, direita, direita. Tá lendo, cara? Boa. Boa, boa. Caralho, é ideia, cara? O cara tá... Up no meio. Porra, pixel bugou. Porra, cara. Vou lagar demais. Ah, vou dar uma apagadinha. Avançou o rato, rato. Rato, menos 27. Como assim, eu não sou rato, mano? O que é agora? Janelão. O janelão lá, tio. Aí, Luano, buraco ali, mano. Exato. Tem um lá em cima naquela escadinha, sabe? Tem um aqui no meio. Quer vir comigo não? Vamos só. Eu acho que senão é... Tá aqui em cima de mim, em cima de mim tem um. Tem um aqui em cima de mim, tem um em cima de mim. Tá de alto, ele tá de alto. Ah, não deu. Não dá, não dá. Eu vou contornar, pô. Então eu vou matar ele na faca. Alô, velho. Eu ia matar ele na faca. Pode apontar, vou apontar. Caralho, eu ia matar o cara na faca, mano. Eu esqueci da Molotov. Que burro da porra. Ganharam com eu no time ainda, hein. Tá, eu vou olhar meio. Fica dois na B, dois na A, hein. Já define, já define. Pra não ficar trocando. Vou ver, mano. Vou ver. Tá, então os outros dois na A, hein. Vai que eu te sigo aí que eu não conheço o mapa. Vai pra esquerda, vai pra esquerda aí que é A. Ficarei, mano. Ficarei ali na frente, segue perto. Ficarei. Não, embaixo, mano. Embaixo. Pode tá aí no corredor aí, hein. Pode tá aí no corredor aí. Aqui, aqui. Ruxou geral, mano. Geral aqui, mano. Tá na B, tá na B. Tem um MF, tem um MF. Cuidado. Ih, já apontou? É B, mano. Vai vir um costa, tinha nosso. Todo mundo B. Não, tem um costa. Cuidado. Tem um corredor ali atrás das caixas. Caralho. Aí que eu morro. Aí não deu, não. Tá bom, tá bom. Faz rush aqui, faz rush aqui na B. Vem, todo mundo B. Todo mundo B. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sem parar, sem parar. Ele estourou lá pelo outro lado, MF. Opa, tem um aqui. Vamos comer, vamos comer esse. Peguei. Peguei outro. Vai estar lá dentro do bombe já, eu acho, esse cara. Tem janela, mano. Janela tem. Tem janela, tá janela. Cuidado. Vai, 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 vai. Menos 94, meio. Menos 94. Pode comer, janelão. Ah, entrou janelão aí. Pega o janelão. Ai, o caralho. Que isso, esse torno. O monstro foi pro lado. O cara tá com quatro, eu acho. Oxi. Só a esquerda. Mano, lá na sombra. A esquerda, a esquerda. A sombra, a sombra. E a direita. Não, não. É. O cara é vivo aí, mano. As armadilhas só vai, velho. Puxa. Ah, eu não tinha defuso também, não. Não ia dar. Nossa, tá largando muito pra mim. Porra, vai vir MF e a janelão, mano. Fica na areia, risco. Estranho, estranho, mano. Não vi ninguém passar. Acho que é B, hein? Tem meio, meio, meio. Tem nada B, por enquanto. Meio, meio, meio. Tem meio. Vai tudo B, tudo A. É esse tiro, mano. Avança aí. Os caras voltaram, eu acho. É, o bombe voltaram, mano. Voltaram, sim. Fica aí, fica que eu volto aqui. Peguei um. Ah, pulou. Vai, Rui. Tem um aqui, hein. Já tá os dois aqui, já tá os dois aqui. Tem um na esquerda. Boa, boa. Dentro do bomb. Come, come. Come pela esquerda. Nice. Tem kit, mano? Pode defusar, pode defusar. Ah, não errava esse tiro nem ferrando, mano. Cala louco. Cuidado meio, cuidado meio. Cuidado B também. Tô achando que vai ser ali, não é? B. B, B, B. B tem. Então, fica aí, fica um aí. Fica no meio aí, de vocês lá. Algum de vocês dá, fica no meio. Arrissaram o B aqui, ó. 3B, 3B. 3B, mano. Nossa, velho. Como é que é esses tiros, mano? Meu Deus. Vai ter alguém aí, tem certeza. Outra caixa aí, outra caixa. Cuidado. O que é isso? Tá, valeu, velho, maldão. Tem um meio. B, mano. Ruxi B. Ruxi B de novo? Rola. E A. Tá, a gente vai ter que trocar isso aí, mano. Aqui tá caindo muita FPS. Tá no bombe já. Peguei. Valeu, 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 valeu. Tomei ele um ali. Caralho, tô. Tá, vamos trocar aí, mano. Deixa eu ficar aqui na... Na A. E... Eu vou ficar na B, o outro fica no meio lá pra mim. Fica lá. Eu vou... Tá, vem pra cá, esse comigo aí. Cara, eu tô tudo bom. Você tem flash aí, esse? Tem. Joga aqui, joga aqui pra mim, não, corredor. Tem um cara na esquerda. Tem um cara na esquerda. Não avança muito não aqui. Tem um cara aqui na esquerda. Tá, eu roubei. Boa. Cheiro que eu não arrumo nunca. Ah, tá ligado. Cuidado aí, boa. Falta só um. Menos 94. E isso, mano. Caralho, mano. Onde que ele tá? Tá lá no pisculeiro. Fica parado, pisculeiro. Não dá cara, não. Tá dentro do bomb já? Não, não. Tá lá no... No apartamento. Mano, volta um B. O cara foi num... Ficam vocês dois aí que eu vou olhar aqui. Você que fechou a porta. Tá nem ferrando com esse tiro, velho. Ele tá na nossa base. Tá na nossa base. Tá 604, eu acho, hein. Ele tá na nossa base. Caralho, que mal. Ah, ele tá 604, mano. Sei lá que... É... C4 ainda ficou em torno... Ah, quem que é, Alpi? Vai lá, isso. Pode ir que eu... Que eu jogo uma flash pra você se quiser. Calma aí, mas não avança muito não, que eu tô muito atrás, velho. Calma aí, eu vou jogar agora. Calma, tá, beleza. Vai ser aí, eu acho, hein. Nada, mano. Nada aqui, velho. Calma, eu vou jogar smoke ali. Vambora. Vambora pra lá. Fica aqui se quiser, eu acho que vai ser. Tem meio, tem três. Os caras vão ir pra, será? Aqui no apartamento ainda não tem. Ah, não, acho que... Janelão aqui, dois. Ah, velho, é uns tiros, não tem nada a ver, mano. Meu Deus do céu. Espécie do caralho, velho. Um ao seu direito. Caralho, achei que eu que era ruim, velho. Porra, eu tô negativo. Vambora, vambora, mano. Caralho, espécie, é foda, mano. Parece que eu fico lerdo e rápido ao mesmo tempo. Peguei, ó, calma. Tira a cara, pessoal, ele tá fazendo o que aqui, mano? Acho que eles vão querer ir, mano. Fica aqui, pessoal. Fica aqui, fica aqui, olha o melee. Eu vou lá na B. Dá pezinho aí, Rux, vem cá. Tem meio. Tá avançado? Avançou. Smoke esquerda. Tem aqui na B, mano. Smokear aqui, velho. Tô indo. Tinha um B, mano, mas nem costas, pá. Vamos proteger aqui, cheguei, cheguei, cheguei. Vai dar, não, vai dar pra ir lá, velho. Tá, na pouca armada. Proteger. Estudero, agora você vai vir meio comigo ali, e você vai avançar janelão, hein? Avança janelão e olha ali. Só pega informação pra ver se eles estão ali. Não tenta trocar tiro, não. Você vai entrar janelão, olha, e volta. Tem, tem. Tem? Volta. Smocaram lá. Por que que só tem eu aqui na arma? Tá eu e tu aqui, cara. Ué, mas eu tenho mais um. Ué, por que que essa porra bateu na grade? Antoche, não vai ser B. Cuidado. Avança aí, pistola. Dá pra avançar. Pega informação aí. Tô voltando no B. É B, é B. É B, hein, cara. Tira a cara, tira a cara. Rato. Ai, ai. Ninguém passa ainda, mano. Tira a cara. Pega os dois. Tem que ficar aqui, até ali. Acho que ele voltou. Mano, nem dá tempo. Acho que nem dá tempo. Caramba. E é uma casinha, ó, pra mim. Vamos escolher. Caralho. Nunca perdi o X1 pra esse lixo, nunca. Perdi o X1, porra. Chupa a cabaça. Aí, ó. Pichado. Pichado, é ela. Vai lá, fazia de novo lá, o pistoleiro. Faz a mesma coisa. Beleza. Lash 4T aí, pistoleiro. Smokar aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Fica aí, minha. Fica com esse lado aí. Beleza. Como que tá, B? Tá limpo, mano. Um de vocês, pega a informação do que eu vou lá. Ah, nem ferrando, velho. Vai ser lá. Caralho, mano. Se eu for a chine, não passa. Vai lá, vai lá. Tudo bem. Dá pra ganhar, hein. Só tem moleque ruim lá, hein. Os dois melhores deles morreram. Vai, pistoleiro. Sai dessa base aí. Vai pra lá pros caras. Aí. Uma arma na mão, arma na mão. Tem um aí, tem um aí. Red Bull, Red Bull. Bata o cara. Oh. Na esquerda, na esquerda. Esquerda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem que ir. Vai, vai. Ah, que isso, pessoal. Atira, demônio. Ah, eu atirei, velho. Você tá andando o carro na mão, porra. Caralho, mano. Aí que é, bro, velho. Aí não, velho. Porra. Killer, vai meio. Se não quiser meio. Vou smocar aqui pra evitar o cara passar. Não, só o Killer, porra. Ah, tô aí, a janela. Tira a cara, Killer. Tira a cara. Tá bem, ok? Já tá bom, já tá bom. Fica aí, fica aí. Ó a janela, o barulho. É, quebraram ali no janela, não. Vim de o B. Mais um meio. É, calma. Não sai do B, não. Vem B? Sim, sim, tá aqui, mano. Tá, você mata. Apartamento, apartamento. Ixi, marido. Viu a janela. Não tá, mano. Viu a janela. Porra, a bomba tá lá. Tá meio, meio. Voltou, mano, voltou. Vai sair, vai sair, vai sair lá. Ainda não tá plantando aqui, não, mano. Fica um na... Tô na merda, eu tô na merda. Tá, pega informação aí, vai continuar nesse. Pode continuar. Cinco de life aqui. Acho que ficou do B, mano. Tem mais um pro meio ali, mano. Tô aqui na hora. Smokou ali. Tá onde? Tá dentro da B? Não. O cara caiu lá. Tem na, tem na. Tem meio. Calma, gente. Pera, safe aí, safe. Mas tá plantando ar aí, mano. O que? O Otava May, calma, calma. Pô, amor. Cada time com seus problemas, tio. Vambora. O que que tá fazendo aqui, pistoleiro? Demônio. É rush, é rush aqui. Boa. Boa. Tá tranquilo pra nós, mano. Manda eles vim mais aí. Eles vão chorar por causa disso. O cara já tava menos um a partida inteira, mano. É, o cara tava menos um, mano. Ah, eles falaram que era pra servir de isca, cara. Vambora, vambora, tio. Cuidado aí. Ah, tu tem porra. Porra. Ah, isso é um palhaço se botar a cara minha aí, né, mano? Meu Deus, aí, que é? Fica escondido aí. Boa, mano, matou um, recua, vai. Ah, é. Tira a cara. Matou, recua, matou, recua. A gente tá comendo um, dando bomba já, vai. Um menos 95. Me ama. Tá bom. A esquerda não escuta. O outro tá dando a volta em nós, olha a costa. A hora que você for tirar um aqui na direita aqui, eu já virei atirando o cara. Entendeu nada, filho. Eu sabia que podia ter um aqui mesmo também. Rapaz, o Arthur vai falar pra caralho que esse cara vai voltar, mano. Vai, vai, vai. Nossa senhora, velho. Cuidado aí, chiquei aí. Não tem granada na mão não, pô. Acorda. Caralho, tá dando uns dois, mano. Não dá cara não. Ele tava onde, mano? Vocês tomaram esses tiros? Lá no meio. É aqui, mano. É aqui, é aqui, é aqui. Certeza? Tem, tem um bongaro aqui em mim. Pior que tá ali também, velho. Um bongaro? É, é. Tem um cara aqui. Caralho. Caralho. Caralho, caralho, caralho na mão. Acho que é... Xuxa tá avançando Xuxa. Xuxa meio. Ih, menos 70. Ó a OP aqui, Tainha. Tá, fica aí. Quer a flecha comigo? Tá esmocado, mano. Ah, deixa quieto. Peguei a flecha. Pô, já tenho um na casinha aqui da A, eu acho. C4, se botaram? Ih, tá B. É, B, mano. Ah, C4 tá na A, C4 tá na A. Vem, vem, vem. Vai, volta, volta, volta. Protege, hein. Protege. Dá os dois lá, tá, mano? Ah, vi um CT na nossa base. Cuidado aí, pistoleiro. Vem. É, pistoleiro. Vira a costa. Vira a costa, na verdade. Já tá aqui na biblioteca. Dois costa na A aqui. Passou a Xuxa. Passou a Xuxa. E o outro tá no... Na frente, né? Como assim? C4 tava aqui e se deixando pegar, mano? Plantou no ar, mano. Plantou no ar. Tá no ar, tá na... Tá no ar? Tá. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Explotou mesmo. Tá no escuro. Não, eu fui na faca. Eu fui na faca, velho. Como assim, velho. Morreu ainda, mano. Ele tava de costa e eu fui na faca, velho. Nossa, velho. Caralho, meu coração. Você dentro do bomba e não escutou o cara plantando ali, mano? É verdade. O cara dentro do bomba, mano? Deixa eu plantar, velho. Como isso, velho? Caralho, meu coração. Eu joguei um sangue ali no final, segundo. Jogou o quê? Jogou o quê? Jogou uma bang ali no final. Você chegou? Não, não chegou, não. Eu fui... Você tava de costa e puxei a faca, mano. É. Você virou o meu palácio. O Arthur me passou no jogo. Que merda. O Arthur me fez três e uma... Porra, pistoleira. Você é foda, hein, mano. Ele dá muita careta. Meu Deus, cara. Dentro do bomba, deixou o cara plantar, velho. Cortando um segundo, velho. Joguei muito, velho. Eu errar é normal, mas os caras que jogam Andes aí é foda, velho. Eu fui lá matar na faca. Eu entreguei, velho. Tadinho do moleque do meu time. O cara ia errar na faca e morreu pro outro, velho. Tadinho do moleque do meu time, mano. Ele não sabia nem andar. Nossa, tinha um cara que tava meia no Zoom, velho. É, ele. Ele não sabia nem andar. Ele matou o Arthur. Ah, caralho. Pô, o toleiro rushou meio lá de Alpes. Só dei nenhuma destaque na cabeça dele. É, mano. Eu não vi nem de onde tomei. É, tolhão. Mas o tolhão só me deu uma também quando eu pulei lá. Não, mas... É porque senão ia dar empate, filho. Isso é louco. Tolhão, aquela bala que tu me deu lá no rato. Que linda. Viu? Agora na próxima semana tem que ter o Revenge, né? Ganhar... Ganhar... Agora no CS Rio de novo. Nossa, velho. Eu tenho que ver na gravação. O FPS tava caindo muito, velho. Muito, muito, muito. E a gente que tava com cens de ping todo mundo. Não, é o ping todo mesmo. Mas o FPS fica meio lerdo o jogo, velho. É foda. Eu só vi uma vez. Falou, falou. Pô, eu nunca me diverti tanto jogando CS, cara. Caralho, foi massa, velho. Mano, na nossa cara. Meu Deus, meu Deus. Tenho até... Boa, tu, porra. Vai, Lucas. Não sei o que. Planta, planta. Mas daí, segundo. Teve um round. Acho que foi um round que tinha um cara em cima aqui da guarita. E eu fui jogar uma flash. Fui, eu fui eu. Jogar uma flash. Quando eu ia subir pra te matar na faca, tinha uma molotov embaixo que eu joguei e esqueci, velho. Eu não vi. Morri pra molotov. Na verdade, eu não vi nada. Cara, vê o título do vídeo. Vai lá pro... Nossa, eu não tinha muito tempo de você, cara. O título do vídeo tem que sair pegando a rapadura, mano. Eu vi a jogada de vocês. Vocês viram que eu tava mudando de bomba. Vocês ia pro outro bomba, né? É, exatamente. A nossa cara era, foge do Tonhão. Eu vi a gente senti essa. Eu ia pra um laço e ia pro outro. Eu te explotava no meio quando tu tava lá e dei pra lá pra gente comer. Aí a gente ficava trocando quando a gente explotava tudo. Caralho, foi maneiro, velho. Foi muito foda. Caralho, esses é 14 juntos, esses é 14 juntos. Uhum. Nossa. Gastei. Colocar entre aspas. Não é... Não é combinado. Se é 16, é 14 juntos. É. Quer outra? Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. É, no finalzinho eu dei a entregada, velho. Porque... Não, os caras estavam sem um também. Ia empatar. Aí eu peguei. Ah, vou tentar matar o Arthur na faca. Aí foi e virou no HS. Aí o outro vai lá e... Pô, ele morre ainda também. Vai pra cá do caramba, velho. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou. Vai e fui, mano. Tchau, tchau.